Bom, o evento está sendo muito satisfatório para o grupo Moinho Pirâmide. Inclusive, acabei de voltar de uma visita para montar uma empresa inteira que a gente veio buscar em Goiás, exatamente esse boom que está acontecendo em Goiás, que é a ampliação no segmento de indústria civil, que as indústrias de tinta têm que estar preparadas para poder estar atendendo esse mercado. E como a Moinho Pirâmide é especializada em montagens industriais, projetos industriais, então foi a, vamos falar, é a fome com a vontade de comer. Então, na realidade, está sendo muito satisfatório. Os clientes também abraçaram a nossa empresa com muito carinho, apesar de a maioria dos clientes conhecerem o grupo Moinho Pirâmide, mas captamos novos clientes e vai nascer novas empresas em Goiás. E, graças a Deus, a Moinho Pirâmide vai estar participando desse novo crescimento em Goiás.